A paz de Deus aí a todos, pessoal, hoje em pleno domingo, né, dia de eleição, e eu tô aqui, né, sem nada pra fazer, vou pintar aqui um pouquinho com vocês, espero que apareça alguém aí pra assistir, o pessoal aí que já votou, que ainda vai votar, tá bom, pra fazer companhia aqui a mim, tá certo? Vamos pintar aqui essa fruta, tá, um caju, e coloquei a folha aqui, a folha mais espalmada de caju, tá vendo, o pessoal ainda não foram votar, ó, tá vendo, o pessoal aí chegando, gente, compartilha também nos grupos de pintura, pra que o pessoal aprenda também, ó, como a gente pode ver, a folha está um pouquinho aqui por baixo do caju, então primeiro a gente pinta a folhinha, tá bom? Essa folhinha eu vou ensinar pra vocês pintar de uma forma super fácil, tá bom? Com verde oliva, siena natural, tá, verde oliva, siena natural, a gente vai fazer isso aqui, ó, siena natural, verde oliva. Ó, pessoal, não foram votar ainda ou já votaram, gente? Livezinha, 10 horas da manhã, bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Ó, verde oliva, você vai fazer assim, vou pegar aqui o pituar, pode ser um pincel normal, tá, gente? Eu gosto muito de pintar com pituar pequeno, ó, do meio da folhinha, divido ela no meio, e eu vou jogar para um lado, amém, meus irmãos? E para o outro, ó, para um lado, você vai jogar, ó, jogando assim, por quê? Se o senhor joga assim, pra que eu volte encaixando outra cor, tá bom? Ó, passa aqui novamente, e aí eu jogo, ó, tá bom? Amém, meus irmãos? Já temos 81 pessoas aí que ainda não... Ó, o pessoal, a maioria aí já votou, tá vendo? Já chegou aqui para pintar com a gente, né, ó? Vamos aqui. Gente, compartilha aí no grupo, tá bom? Que Deus abençoe aí, né, gente, guie a nossa nação, quem ganhar, que Deus toque no coração dele, que faça um bom mandato, né, gente? Que faça um bom mandato, não tem disso da gente, né, tá desejando o mal ao próximo, seja ele quem for que ganhar, né? Que tudo aqui é, como eu digo sempre, gente, tudo é permissão de Deus, né? Não cai uma folha que não seja permissão dele. Olha lá, vamos lá. E aqui eu vou pegar o siena natural, e eu vou voltar, gente, ó, encaixando, voltando, ó. Para a folha ficar aquilo um pouco envelhecida, tá vendo, ó? Envelhecida, tá? Eu gosto muito dessas folhinhas assim, envelhecida, principalmente a do caju, né, gente, ó? Você vai, e ó, perceba que a tinta encaixa uma na outra, ó. Olha que linda ela vai ficando. Joga aqui para dentro, ó. Tá vendo? Só encaixando ali a outra cor. Tá vendo? Vamos lá, ó. Encaixando aqui a cor. Pronto. Agora, gente, você ainda vai trabalhar mais um pouquinho nessa belezura de folha, né? Que a folha do caju é uma folha mais envelhecida. E o que é que a gente usa para envelhecer? É o quê? Sépia. Vamos pegar o sépia. Ó. Sépia. E você vai fazer isso, gente. Pega a pontinha do pincel. Vamos fazer aqui a pontinha da folhinha, ó. Circulo toda ela. Olha lá. Circula toda aí a sua folhinha. Ó. Tá vendo? E daqui a pouco a gente faz os nuances do meio, ó. Circulo. Fazendo o zigue-zague. Chego aqui, linha do meio. Ó. Linha do meio. E a gente vem fazer aqueles nuances aqui, gente. Para um lado. Para o outro. Ó. Para um lado. Com sépia. E para o outro. Para um lado. Para o outro. Pega aqui um pouquinho do meu pincel. Vou dar aqui só uma leve mexidinha aqui, ó. Tá? Tirar um pouquinho dos excessos. Né? Dar uma organizada. Faltou o que, gente? Nessa folha. Lápis 6B. Eu uso sempre o lápis 6B. Tá bom? Ó. São esses verdes. Lápis 6B. Gente, eu já lancei a apostila de flores do campo. Tá bom? Ó. Quem quiser comprar ela. Tá linda, né, gente? Aquela apostila que a gente tá pintando, ó. Quem quiser adquirir ela, chama aí no zap. 15 reais, tá? O valor dela. Linda, tá? Uma belezura, gente. De flores. Só flores do campo. Vou tampar aqui a minha folha. As minhas tintas. O verde oliva não vou usar mais. Gente, se tira falta de alguma coisa aí nessa folha. Um pouquinho de luz, né, gente? Um pouquinho de branco. Você vai vir, ó. Entre meios, gente, ó. Nesses entre meios. Com um pouquinho do branco. Olha lá, ó. Pontinha do pincel. Você vem aqui nos entre meios dela, ó. Essas vírgulas, né? E vai aplicar uma luz. Ó, ela já dá outra vida, né, ó. E aí, você varre. Dá aquela acentuada. Que benção, pessoal. Ainda tem mais de 200 pessoas online. Achei que ia ter bem pouquinho, gente. Olha lá. Pega aqui um pouquinho. E venho aqui, gente, ó. Dá uma luz também. Nesse galhinho do meio. Tá aí a folhinha mais próxima da folha do caju, né? Que a folha do caju é assim. Agora, vamos para a fruta, gente? Para essa fruta, eu vou utilizar amarelo mais escuro. Amarelo cádmio. Vou usar vinho. E vou usar vermelho tomate. Ó. Essas três cores. Vamos fazer um caju bem vermelhão. Gente, e tenha o volume. Gente, quando você vai pintar frutas. Fica. É, tá 15 reais, tá? A de frutas tá 10 reais. E eu tenho várias apostilas. Chama no zap, tá bom? Lá você olha sem compromisso. Ó. Gente, a gente vai fazer primeiro o volume dele. O volume do caju é aqui, né? Que é essa parte gorda dele. Tá bom? O que é que a gente vai fazer com essa parte gorda? Vamos colocar logo uma cor mais clarinha. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo mais clarinho, ó. E vou dar uma circulada assim, ó. Circulando. Tá? Que é para fazer o volume, gente. Olha aí. Tá vendo? Agora, feito isso, vamos amarelar o nosso caju. Pego aqui o amarelo, cádmio. Vamos amadurar. Deixa ele mais maduro, né? Ó. Deixa ele mais maduro. Fiz aí já o volume. Com a cor mais clarinha. E eu venho aqui normal, ó. Circula aqui em volta. Também para fazer a união. Você percebe que aqui já ficou mais gordinho. Ó. 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 Olha aí. Tá certo? Fecho aqui a tinta. E a gente agora vai começar a colorir esse caju. Com o vermelho. Tá? Pego aqui o vermelho, tomate. Ou pode ser o vermelho escarlate. Ponta do pincel. A gente começa de baixo para cima, ó. Tá bom? Passo aqui. E você vem varrer, gente, ó. Tá vendo? Caju super fácil. Eu vou ensinar aqui para vocês, ó. Vem aqui também. Uhum. Ó. Pessoal passando, tá, gente? Não tem segredo. E agora, gente, eu vou pegar o pituar e limpar. O pituar. Para me dar uma essumada. Gratidão. Deus abençoe ele, Anne. Deus abençoe grandemente, tá? Ó. O pituar é bom, gente. Porque ele acentua, ó. Ó como ele varre. Tá vendo, ó. Vou colocar aqui mais um pouquinho com ele aqui, ó. Tá, ó. Jogo para baixo agora. Tá vendo? Aí você vê que o volume dele já ficou aqui. E aí você vai dar essa varrida, gente, ó. Dá uma alisada, né? Aí no nosso caju. Tá certo? Vou agora colocar a sombra e repetir aí as minhas luzes. Fecha o vermelho. Você olha bem aqui também o acabamento do vermelho, tá? Se tá bem passado aqui. Porque a gente não vai ter contorno. Certo? Olha aqui, ó. Esses acabamentos. Ó. Tá vendo? E agora, gente, onde é a sombra do caju? Embaixo das linhas. Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, compartilha aí, tá? Nos grupos. Se vocês puderem, tá curtindo. Ó. Embaixo das linhas. Embaixo aqui, ó. Das linhas. Embaixo das linhas. Eu venho com a cor vinho. Ó. Vinho. Vendo, vou vir aqui embaixo também um pouquinho da castanha. Limpo. Ó que vida. Já vai dando, né? Limpo o pincel. E eu venho unir aqui, ó. Vou deixar só um pouquinho da marcação por baixo da linha, ó. Tá vendo? Pega aqui um pouquinho deles, gente. A gente vem aqui nessa parte baixa, né? Que tá aqui um pouquinho prensado. Desse lado, ó. Com o vinho. E daí, aquela queimadinha aqui com o vinho, ó. Desse lado. Ó que lindo, gente. Esse cajudo, né? Simples. E uma belezura. Agora, o que é que a gente vai fazer? Voltar com um pouco de luz. Pego o meu amarelo canário. Ó. Canário. E vamos iluminar ele, tá bom? Ó. Vou vir aqui embaixo. Colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Coloco. E circulo, ó. Tá vendo? Só pra dar um volume. Pego aqui também, ó. Venho aqui por cima, né? Pouquinho. Circulando, ó. Olha que lindo. Ele vai ficando. Vai limpando, né? Ó. Venho aqui também. Com a luz aqui. Fazendo sempre essa briga com a sombra. Certo, ó. A gente coloca aí um pouquinho dela. E aí você coloca só o brilho seco agora, gente. Esquinha do branquinho só para dar um brilho seco. Esquinha do branco, ó. Você vem na parte mais gordinha. Tá, ó. Dá uma circulada também. E deixa lá um pontinho de tinta branca, ó. Tá vendo? Venho aqui. Deixo aqui, ó. Circulei. E deixo lá. Pontinho, né? Aquele brilho. Quando bate o sol, né, gente? Com aquele brilhinho. Olha aí que lindo. Castanha. Sabe fazer uma castanha super fácil? Querem aprender, né? Bora. Vamos lá. Marfim. Vou ensinar vocês, ó. Marfim e sépia. Só isso. Descomplicando aqui a castanha. Eu circulo aqui o meu marfim. Ó. Circulei aí. Peguei o sépia. Bom dia, gente. Ó. E pronto, gente. Só isso. Pra que tanto jogo de tinta? Tanta coisa? Né? Essa pessoa pode descomplicar pra vocês pintarem essas belezuras. Mais fácil. Então, eu sempre procuro uma metodologia, gente. Que vocês peguem de forma mais fácil, né? Quem tá iniciando, quer algo mais fácil. Ó. Limpo aqui ela, né? Ó. Dá aquela limpada. Volto com um pouquinho do marfim. Tá? Aqui e aqui. Limpando. E agora um truquezinho que eu faço, ó. Pra ficar bem real. Cabo do pincel. Sépia. Aperta aqui pra fazer aquela marca, ó. Que a castanha tem. Vocês estão lembrados, né? Olha aí, gente. Gostaram? Como é fácil, gente. Agora eu vou fazer um... Vou ensinar uma técnica. Carga dupla. Técnica carga dupla. Ó. Pincel tem duas faces. Um lado. O outro. Um lado. O outro. De um lado... Ó. Deixa eu mostrar. De um lado. Marfim. Ou pode ser branco. Um lado. Do outro. Ó. Lado marfim. Do outro. Sépia. Sépia. Um lado marfim. O outro sépia. Isso aqui se chama carga dupla. Eu venho aqui, ó. Ele risca. Marfim em cima. E sépia embaixo. Pra fazer aqui o talinho, ó. Olha lá. Já riscou o talinho aqui. O galhinho, né? E aí, gente. Terminou aí o nosso caju. Já dá agora só. Dá até vontade de chupar. Né, gente? Gente. Pessoal. Foi uma livezinha aí pra gente passar um pouquinho do tempo. Eu vou estar fazendo bastante aula aqui. Quando eu tiver com um pouquinho de dor. Vocês já sabem que eu vou estar fazendo live. Pra estar distraindo. Que a gente esquece, né? Às vezes a perna fica coçando. E se você não esquecer. Né, gente? Se vocês não esquecer. A gente não... Continua com a dor. Pra quem ainda não... Ó. Deixa eu mostrar aqui como tá. Gente. Esse aqui, ó. Já virou totalmente, né? Ele tem que ficar nesse ângulo. Ele já tá no ângulo de fazer a cirurgia, tá? Agora esse aqui ainda não, gente. Olha que luta, né? Mas graças a Deus, pessoal. Agora tô com muita dor aqui no calcanhar. Muitas dores. Essa semana deu dor e queimação também. Aqui, gente. Ó. Esse aqui ainda tá viradinho. Tá vendo? Mas vai dar tudo certo. Com a ajuda de Deus vai dar tudo certo, gente. Nesses quatro meses, pessoal. Ô. Nesses quatro gestos, tá? Eu acho que o próximo mês eu já vou operar. Tá bom? Que é fazer a cirurgia no tendão. Tá bom? Mas eu vou estar avisando pra vocês. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E muito obrigado, gente. Pelas orações por tudo. Tá bom? Gente. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá? Deus abençoe a todos. E tenha um domingo abençoado.